Olá galera, acabei de concluir aqui o meu curso de mergulho, fiz o curso básico e agora concluí o avançado, para falar um pouco desse curso, dizer que vou continuar, começar de novo, explorar esse esporte que é sensacional, porque vai te treinar. Estou aqui finalizando o curso de mergulho com o Thiago Santarita, compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, falar que esse instrutor é um cara diferenciado, fez parecer fácil, o que muita gente dizia ser difícil, porque realmente você está em um outro ambiente, que a gente não está acostumado, mas com todo o ensinamento que ele faz na teoria e na prática, nos colocando em situações que nos exigem calma, embaixo da água, também a forma que ele trata o mergulho em si, então ele faz com que seja fácil a gente lidar com as adversidades lá embaixo. Então, eu só tenho a recomendar o curso dele e falar que quem não fez ainda está perdendo tempo, porque é uma experiência inigualável. Então, só agradecer meu irmão por você ter se dedicado tanto a gente aí e ter formado novos mergulhadores. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!